Minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, vamos começar a semana animada com o pé direito porque hoje eu trouxe pra vocês um provador maravilhoso e especial com vestidos lá na Renner, a nossa queridinha, né gente? Tem muitas opções, muitas peças novas que chegaram essa semana na loja e tem opções, como eu sempre falo, pra todos os gostos tem vestidos mais curtinhos, vestidos mais compridos O importante, minha amiga, é que eu sempre tento agradar o máximo possível de pessoas que estão aqui no canal e acredite gente, eu sempre tento só que assim, né, depende muito do que a gente encontra na loja no dia nem sempre a gente encontra também tanta variedade então assim, assistam o vídeo com carinho lembrem que eu selecionei cada peça dessa pensando em vocês pensando em agradar, modelos que eu não tinha visto ainda como ficam no corpo, modelos diferentes agora dessa nova coleção e é isso, eu acho assim, que tá bem bacana acho que tem bastante variedade e acho que vocês vão adorar assim como eu adorei cada uma dessas peças de hoje o link de todas as peças tá aqui no box de informações, tá bom gente? mas eu vou deixar um comentário fixado aqui também pra quem não consegue acessar o box de informações pra quem tem dificuldade, também com todos os links, tá bom? eu vou tentar fazer isso hoje e em cada takezinho do vídeo, de cada look, gente eu coloco lá as informações de tamanho, tá bom? de preço, então pra quem tá assistindo o vídeo todo completinho se você não tá pulando, você tá sabendo que eu tô botando essas informações mas se você tiver qualquer dúvida, amiga pode deixar aqui nos comentários que eu te respondo, tá bom? pode ficar tranquila que tudo será resolvido todas as dúvidas serão sanadas, tá? é isso, espero muito que vocês curtam que vocês tenham uma semana maravilhosa e a gente se vê aqui de segunda a sexta no canal essa semana tem muita coisa bacana, tá bom? um beijo pra vocês e bora lá pro nosso provador gente, primeira peça, primeiro vestido desse provador de hoje esse amarelo, amo amarelo eu não poderia começar com uma peça diferente dessa porque eu simplesmente amei fiquei apaixonada por ele ele é um vestido simples, aparentemente mas eu curti demais, sabe? porque ele vestiu muito bem ficou perfeitinho no corpo aquela peça que, sabe? casa bem no corpo então, sabe? não te incomoda tem um tecido bom acredito que esse tecido seja uma mistura de viscose e linho, né? um viscolinho então é um tecido muito bom também, gente eu gostei bastante ele tem esses botões frontais porém, são botões fake, tá bom? o fechamento dele fica por conta desses hiper invisível lateral o valor dele é 159 reais ele é marfino experimentei ele no tamanho P e ele acompanha essa faixa aí com essa fivela super bonita, né? combina bem com a cor dele e, gente, essa faixa ela é uma faixa que sai, tá? ela não é costurada no vestido então você pode usar com faixa, sem faixa o único ponto negativo que eu vi nesse vestido é que ele é um pouquinho transparente, gente o tecido dele não é um tecido muito grosso enfim, né? acaba marcando um pouquinho ali dependendo do que você tá usando por baixo tanto que na parte de cima, no busto ele até tem um forro mas no comprimento não tem nenhum tipo de forro então isso acaba, né? desanimando assim, levemente ainda assim é uma peça que vestiu super bem outra lindeza do vídeo de hoje, gente esse vestido também vestiu perfeitamente bem que peça confortável eu amei a manguinha amei a estampa amei o comprimento dele eu acho que é uma peça nota 100, sabe? tudo perfeito um caimento confortável leve, né? é um vestido de tule e ele tem esse forro de poliéster com elastano o tule, ele dá um movimento muito legal pra peça, né? eu gosto bastante, ao mesmo tempo que ele tem uma modelagem que geralmente não pesa outra coisa que eu gostei muito nesse vestido foi a cintura dele, né? que vocês viram aí que é de elástico, né? elastex e acaba dando uma cinturada bem legal, né? modela bastante a peça no corpo amei o decote porque nós temos aí um decote V mas é um decote que não fica vulgar, né? a manguinha dele com esse babado assim super simplesinho só pra dar um movimento também ficou muito interessante o valor dele, amiga, é 179,90 ele é da A Collection eu experimentei ele no tamanho P e o tamanho ficou ótimo, gente ele é todo lindo fiquei com certeza apaixonada pela peça acho que com certeza é uma peça que vale a pena a gente dar uma atenção maior porque no cabide a gente não dá nada por ele e quando experimenta ele fica perfeito no corpo amei demais esse vestido, gente se você gostou, pode comprar que você não vai se arrepender bom, aqui nós temos uma peça que tem uma pegada assim mais elegante, né? ele é bem diferente, um vestido curtinho mas assim, aquela peça que você usa pra ir a uma festa coloca um salto você tá super bem arrumada eu gostei muito desse detalhe frontal, né? da renda dele a renda com esses bordados eu acho que ficou super bonito ficou super diferente um trabalho bem rico na parte de trás ele tem só a renda ele já não tem esse trabalho ele tem um forro ali mais ou menos até a altura do vestido chega a ser um pouquinho assim um dedinho mais curto mas nada demais amei, gente muito confortável também experimentei ele no tamanho M o valor dele tava maravilhoso R$119,00 então se você tá precisando de uma peça assim eu acho que é um valor que vale super a pena como falei pra vocês na parte de trás ele é todo de renda ele já não tem aquele trabalho de bordado tá vendo? então eu achei bem interessante isso porque tanto na parte da frente quanto na parte de trás você tem essa riqueza de detalhes que fica super interessante e valoriza demais a peça ele tinha também outras cores tinha esse tom salmão tinha o vermelho e tinha o branco também acho que o branco, gente vai ficar super bonito pra o Réveillon no próximo provador que tiver eu vou experimentar ele branquinho pra vocês verem como fica legal mais um, gente vamos lá esse daqui também lindo também adorei eu tenho uma pequena observação pra fazer dele mas eu não sei se isso foi em razão do tamanho que eu peguei ou se é uma coisa assim da peça enfim com certeza é um detalhe que vai mudar de pessoa pra pessoa que é o busto vocês podem notar que o busto ele tem uma costura ele deixou o meu busto assim meio amassado sabe porque eu tenho um pouco mais de volume também talvez pra quem tenha menos volume de busto que eu vai ficar mais confortável não sei se o tamanho M ficaria interessante pra mim porque talvez fosse ficar muito mais largo acho que o tamanho P ficou perfeito em tudo só essa questão do busto mesmo que me fez ficar meio assim com ele o valor dele R$199 eu amei a manga vestido jeans de macacão jeans eu amo o fechamento dele é com zíper atrás e aquele zíper grosso que você puxa de uma vez só e o zíper vai sabe acho que pra esse tipo de peça pra esse tecido tem que ser esse zíper porque se for o zíper invisível acaba sendo muito frágil né pra um tecido que é um pouquinho mais grosso então esse zíper fica ótimo na barra ele tem essas costuras como se fossem babados e fica super bonito o caimento dele a modelagem é muito legal é um vestido jeans que é um vestido diferente tá e com certeza eu amei só ficou mesmo essa questão do busto aí caso eu fosse comprar eu teria um pouco mais de atenção em relação a isso vamos agora pra uma estampinha coloridinho clima verão esse vestido é um vestido da Blue Steel e é um vestido que eu adorei eu gostei muito da estampa vocês sabem que eu gosto de estampa então pra mim é difícil olhar uma estampa e resistir sabe de pegar uma cor mais neutra mais tranquila enfim esse vestido gente o valor dele é 139,90 ele tem um comprimento midi alongado o tecido dele é uma mistura de poliéster elastano e viscose porém é 92% 90% de viscose se não me engano então assim é pouquinho elastano e pouquinho poliéster sabe é um tecido bom gostoso gostei bastante dele como já falei valor 139 experimentei ele no tamanho P ficou ótimo gente e eu tomei encucada assim com a Blue Steel porque eu acho que eles mudaram um pouco o tamanho das peças então eu sempre fico na dúvida se pego P se pego M mas esse eu peguei P e acabou que deu certo eu adorei a parte das costas dele que ele dá ali uma cruzada só que o que eu achei mais diferente é que ele acompanha ali a alça do vestido então isso é bem interessante achei bem legal tem uma camada dupla de tecido aí no busto na parte de baixo ele não tem forro tá gente o tecido é um tecido bem grossinho então não deu nenhum tipo de transparência até mesmo em razão da estampa da cor e tudo mais eu amei gente achei ele lindinho para o verão sabe aquela peça que você usa assim num dia ensolarado vai fazer um passeio achei lindo gostei muito mesmo e agora gente esse vestido eu já estou vendo ele rodar assim em vários vídeos de provador aqui no youtube e eu ainda não tinha encontrado ele para experimentar sabe já está meio famosinho aqui no youtube e aí eu estava super curiosa para saber como que ele veste porque eu achei a combinação de cores bem legal achei uma peça colorida uma peça assim bem vibe verão não tem como negar que ele é da coleção de verão então vamos lá ele é um vestido de malha porém eu não achei que a malha é uma malha de boa qualidade eu achei muito legal esse lance assim desses blocos de cor eu achei que combinou super bem as cores e tudo mais eu gostei dele ser de lastex no busto mas aí também vem outra questão gente esse lastex aí quando estica o negócio fica transparente não dá para usar sem o top sem o sutiã ele tem um forro o forro vai só até ali a altura dessa cor laranjinha até aí tudo bem porque não precisa ser um forro tão longo tão embaixo o preço dele até achei razoável R$139,90 mas sinceramente amiga não sei se ele vale R$139,90 achei muito legal achei que a ideia é muito verão sabe está muito em alta essa colocação assim de cores mas a malha dele me decepcionou um pouco então acho que em razão disso é uma peça assim que sabe eu deixaria para lá R$139,90 para a malha que é eu não achei interessante vamos lá esse daqui eu já amei esse daqui é totalmente contrário do anterior em relação a modelagem em relação a tudo inclusive é o meu gosto esse daqui gente eu amei achei ele uma graça achei perfeito para o verão me imaginei usando ele assim um passeio eu gostei muito do comprimento dele é um comprimento midi e aí ele tem essa barra com essas pontas o que eu amo em peças assim vestidos e saias porque eu acho que dá uma inovada sabe numa modelagem que a gente já está careca de saber aquela barra reta e tudo mais amei também o decote a manga eu acho que é um vestido assim que tem muito uma cara mais despojado fresco o valor dele R$159 ele é todo de viscose é uma peça muito confortável eu gostei muito da estampa a gente tinha uma estampa alegre diferente enfim é uma estampa que não cansa os olhos sabe porque eu sei que tem estampa que tem tanta coisa que acaba que você olha na hora você tem aquele impacto já cansou a vista mas esse daí não achei uma estampa com cor porém bem sutil ele tem um fechamento com zíper atrás ali abaixo da marquinha do sutiã até ali um zíper deve ter uns 15 centímetros mais ou menos e aí tem o fechamento também com uma amarração na verdade ali perto da nuca porque como essa manga é uma manga mais ampla tem mais tecido faz com que a manga não fique caindo enfim amiga é uma peça assim que eu te recomendo de olhos fechados porque vestiu muito bem eu me senti muito leve com ele sabe me senti bonita e sabe aquela peça assim que você sabe cria um xodozinho é esse vestido gente amei muito vamos agora pra esse vestido assim que eu não sei o que dizer sobre ele né pra ser sincera com vocês eu deixei ele por último porque eu fiquei pensando gente o que eu vou falar tá mas vamos lá né ele é um vestido que tem uma grande tendência aí que é o tie-dye é um vestido que poderia ser um vestido assim que vestisse muito bem mas eu não achei que ele vestiu bem achei que ele ficou uma modelagem assim meio solta demais no corpo meio sem modelagem sabe e aí ele tem esse decote que é um decote que muita gente ama mas eu não me sinto confortável tá não tem nada contra acho bonito e tudo mais mas no corpo sabe não ficou uma modelagem bonita não ficou uma coisa interessante o valor dele é 179 reais achei o valor assim altíssimo pra o que ele é sabe uma peça que provavelmente mudando a estação mudando a tendência você já vai esquecer ele no guarda-roupa então a menos que seja uma peça assim que tem muito a ver com o seu estilo eu não acho que é uma boa compra porque acho que é aquela coisa assim que passa a estação você já tá trocando sabe você já vai esquecendo como eu falei fora isso gente acho que esse decote deixou ele muito parecendo assim um camisolão sabe não tem nada contra acho essa modelagem muito legal mas bateu uma decepção com essa peça minha amiga então esse é o meu parecer sobre ele agora pra gente finalizar só quero saber de coisa boa tá bom aquele vestido foi passado acabou agora eu mostro pra vocês os meus favoritos as peças que eu amei as peças que eu considero nesse vídeo amiga zero defeitos que se eu tivesse assim com esse dinheiro sobrando eu compraria sem sombra de dúvidas esse pretinho aí né já falei que amei perfeito vestiu muito bem esse aqui também com essa estampa maravilhosa amei fresco e muito leve pro verão amei também e aí gente vocês deixem aí nos comentários quais foram as peças que vocês mais gostaram tá bom tô contando aí com essa opinião de vocês pra gente finalizar esse queridinho também que eu fiquei apaixonada falei super bem dele né gente é real mesmo amei ele em tudo essas são as peças assim que eu amei amei várias outras desse vídeo né já falei super bem de várias outras pra vocês mas essas são as peças que como eu falei são zero defeito e eu compraria sem pensar minhas amigas é isso espero muito que vocês tenham gostado a gente se vê no próximo vídeo beijão grande pra vocês boa semana até o próximo e tchau tchau tchau